Salve Terratios, aqui quem fala é Thiago Lima e sejam todos muito bem-vindos ao Legordo Games. Bom galera, estou fazendo esse vídeo agora aqui para explicar um pouco mais sobre o cálculo de itens, de status de item. Tem muita gente me perguntando, como é que eu sei que o item é perfeito, onde é que eu vejo os status. Então eu vou aproveitar para fazer o lançamento agora oficial do site do Legordo e explicar melhor como é que faz, tá bom? Mas antes de começar o vídeo eu quero falar novamente sobre o sorteio, que vai rolar dia 20 agora. Vocês têm que dar uma olhada, eu vou deixar de novo na descrição aqui debaixo do vídeo, o que vocês devem fazer, as regras para o que vocês devem seguir para conseguir estar participando desse sorteio, beleza? Então é isso aí galera, vamos embora para o vídeo. Bom galera, esse daqui é o site que eu estou fazendo aqui, tá? Essa é a página inicial onde eu vou estar postando os vídeos do meu canal, tá? Vão vir todos aqui e aqui é o post do sorteio. Esse post aqui que você tem que compartilhar e comentar para poder fazer parte do sorteio, beleza? Agora vamos aqui para os links úteis, tá bom? Vamos falar primeiro agora do item status, tá? É um site, uma ferramenta que você consegue para analisar os status do itens, para ver se está perfeito, se está ruim, tá? Se vale o gold que as pessoas estão pedindo neles nas lojas, tá? Então é uma ferramenta bem útil que você consegue ver aqui através do site do Legordo. Beleza, tá? Então vamos entrar aqui no site para poder mostrar melhor aí para vocês. Aqui em links úteis. Bom, entrando aqui no site, vamos supor aqui um item de Atalanta, está mais perto. Tá? E aqui vocês podem ver descendo aqui, escolhe a armadura, a arma, eu vou colocar em lanças, beleza? E aqui ele te mostra o mínimo e o máximo, que no caso aqui o mínimo e o máximo está mostrando no item e no spec não mostra porque é lança, mas tem alguns itens, por exemplo, armaduras que tem essa diferença aí no spec também que ele mostra, vamos mostrar aqui para vocês. Aqui, tá vendo? No spec também mostra o mínimo e o máximo do spec. E esse site está 100% certinho, dá para confiar de boa, não tem problema. Então com essa ferramenta você consegue ver se a pessoa que está pedindo um pouco a mais de gold em um item na lojinha, se vale a pena esse gold a mais ou não. Você consegue ver através dessa ferramenta se os estados estão bons ou estão ruins e se vale o gold que a pessoa está pedindo, beleza? Então, sempre bom já deixar, entrar no jogo já deixar logado quando for procurar itens na cidade. Tá? Agora vamos ver lá o Age Calc. Bom, o Age Calc é outra ferramenta que é muito útil na hora de compra e venda de itens para você saber o status do item limpo, se está perfeito ou não, beleza? Então ele é muito simples, esse site tem umas propagandinhas do mundo BPT mesmo, mas está tranquilo, é só entrar aqui. Vamos ver primeiro de Age para Clean. Você coloca armadura, o item que for, você vai querer ver. Aqui no caso é armas, né? Vou colocar a Foice Titã, que é uma que eu sei de coro o dano. Beleza? Então, está aqui, a escolha foi se Titã. Está o próximo passo. Coloco o dano. Vou colocar o dano menos um, menos um, porque eu sei qual que é o perfeito, né? Então vou colocar menos um, menos um. Não lembro a taxa de ataque, mas vou colocar, sei lá, 120. Beleza. Vou colocar mais um aqui mesmo, né? Tá? E finalizar. Então ele vai mostrar como é que vai ficar no mais um, que é 19,44, que seria ela perfeita, né? Então mostra que ela está com menos um, menos um, e menos dez na taxa de ataque. Beleza? Então é isso aí, galera. Você pode fazer da mesma forma com o item com Age para um item sem Age. Tá? Então aí você escolhe. Bom, galera. Então voltando aqui. É isso aí. Mostrar novamente o site aqui sobre o sorteio. Esse daqui é o post que você deve compartilhar. E relembrando, essa informação do Age Calc está aqui em leaks úteis, em utilidades. Beleza, galera? Então é isso aí. Bom, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil para vocês aí. Um abraço e paz, terráqueos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.